Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês um pudim no copinho. Esse copinho você pode estar desenformando aí, tá bom? Essa sobremesa você pode desenformar ela e comer aí com a colherzinha. É maravilhosa a sobremesa, pessoal. Simples, lucrativo e rende bastante. Pode fazer pra criançada, pras vendas. Pras vendas você pode colocar dentro de um saquinho aí, acompanhar com uma colherzinha pra pessoa comer ou a pessoa pode levar embora pra desenformar também. E fica incrível. Então é novo por aqui, deixa a sua curtida, tá bom? Que eu entendo a sua curtida de vocês, como vocês estão gostando e querem mais receitinhas baratas, práticas e econômicas. E eu sei que vocês amam demais. Então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal se você é novo por aqui e vem comigo. Bom pessoal, aqui na nossa panela vamos adicionar 200g de açúcar. Vou ligar o fogo e derreter esse açúcar até ele virar um caramelo. Depois que virar um caramelo, a gente vai adicionar aqui aproximadamente 100ml de água pra gente terminar aqui a nossa calda. Fogo ligado. Agora é só a gente deixar tudo derreter aqui até se transformar no caramelo. Em primeiro passo ele fica assim, olha. Branquinho. Quando for derretendo eu vou mostrar pra vocês. Olha pessoal, o caramelo vai derretendo, olha. Então até ficar com uma corzinha de caramelo, você não para de misturar, tá bom? Eu gosto de ficar mexendo com uma colherzinha assim, olha. Até ficar um caramelo bem... bem aquela corzinha de caramelo mesmo, bem escurinho. Porque fica um resultado bem lindinho quando você tira ali seu pudim do copinho. Olha, já se derreteu por completo aqui todo o açúcar que tava. Agora a gente vai adicionar aqui a 100ml de água. E vai deixar tudo aqui no fogo agora fervendo. Até todo o açúcar aqui se dissolver na água. E formar aquela caldinha bem fininha mesmo de caramelo que a gente gosta. Então assim que dissolver tudo eu volto aqui. Prontinho, calda pronta, olha. Ficou bem cremosinha. Agora a gente é só desligar o fogo e deixar esfriar. Vamos passar pro nosso pudim. Bom pessoal, no meu liquidificador eu coloquei 300ml de água. Vou pôr 3 colheres de sopa de leite ninho. Meia caixinha de leite condensado. Meia caixinha de creme de leite. Vou utilizar também um pacotinho de gelatina sem sabor. Eu vou hidratar ela, né? Eu pego o pacotinho de gelatina, abro, coloco num copo que dá pra ir no micro-ondas ou num pires. E coloco ela no potinho, né? Coloco 5 colheres de sopa de água e coloco no micro-ondas até derreter e junto aqui. Bom? Super simples pra você estar hidratando a gelatina. Então primeiro eu vou bater tudo aqui, essa mistura, pra depois a gente adicionar a nossa gelatina. Enquanto tá batendo lá, a gente vai pegar os copinhos e vai estar colocando a calda com o auxílio de uma colher. Olha, só ir colocando em todos os copinhos. Bem simples, né? Esse copinho que eu tô utilizando é um copinho de 80ml. Pra quem tem dúvida e quer fazer no copinho também. A venda desses copinhos dá pra você vender de 1 real até 2 reais, né? Dependendo da sua região. Essa receita rende bastante, tá pessoal? Então eu sempre peço pra vocês que estão olhando aqui na descrição do vídeo, que eu sempre tô deixando quantos que rendem das receitas. A receita completa escrita pra vocês. Prontinha, a calda tá em todos os copinhos. Agora a gente vai juntar aqui o nosso pudim. Vamos colocar a gelatina ali dentro. Aqui tá a nossa gelatina, eu vou juntar aqui e vou lá bater pra encher os copinhos. Prontinho, pessoal. Bati, agora é só encher os copinhos. Pode jogar aí, olha. E encher todo o copinho. Agora vamos encher aqui todos. O legal dessa receita é que ela rende muito, né? Então, você pode tá fazendo aí. Esse copinho é 80ml, ele não é pequenininho, ele é um copinho meio grandinho. Se você quiser, você pode fazer uns 50ml também, que é um copinho bem pequenininho. Daqui é só levar pra geladeira, até tudo ficar bem firminho. Prontinho, pessoal. Fica assim, olha. Fundo com calda e pudizinho em cima. Vou levar pra gelar e volto aqui com o resultado pra vocês já já. Eu vou levar pra mais ou menos ali na geladeira, mais ou menos ali umas duas horas. Daí vai ficar tudo bem firminho. Deixa lá, depois é só você tá desenformando aí em um pratinho, ou até comendo mesmo, vendendo com uma colherzinha, acompanhando. Bom, pessoal, olha o resultado dessa sobremesa aqui maravilhosa. Desenformei aqui, olha, um pudinzinho pra vocês ver que maravilha. Você pode tá desenformando, tirando o copinho, cabeça pra baixo e apertar ele que ele se solta facinho. E olha isso. Agora eu vou mostrar pra vocês essa consistência maravilhosa. Essa foi a consistência. Olha a consistência desse pudim. Que maravilhosa. Faça aí que eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas. Mê seu coração, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.